Para a gente achar então a região lombar, fica nessa área dos seus pés. Você vai pegar aí o teu pé e a lombar vai ficar nessa área, em ambos os pés. Vou mostrar para vocês aqui no nosso modelo. Peguei aqui o nosso modelo, na linha do dedão, nessa linha medial do seu pé, tem uma curvaturazinha. Toda essa curvaturazinha que eu estou passando o dedo aqui, é ponto de coluna. Então nós temos desde o sacro, cóccix, lombar, torácica, cervical, toda a sua coluna passando aqui. Beleza? Para a lombar, nós vamos trabalhar dessa área até no alto aqui, da curva do arco plantar. Certo? Esse pedacinho aqui, correto? Como você vai trabalhar? Faz esse movimento aqui, certo? Coloca, encaixa. Está vendo aqui? Encaixou? Apoia e desliza. Pode passar um creme, um óleo nos seus pés aí, para não machucar a pele. E aí você vai deslizar com força, com pressão. Se estiver sentindo dor, desconforto, você já encontrou o bloqueio. Se você sentir também grãozinhos de areia, parece que tem uns carocinhos ali debaixo da pele, você também encontrou o bloqueio, que vai simbolizar não uma doença, mas sim um bloqueio, um desequilíbrio ou uma área de fragilidade. Faz o teste e deixa aqui nos comentários que eu quero saber como é que anda o teu pontinho aí de lombar. Transcrição e Legendas por Quintal